Senhor e Rei, em minha alma está sempre presente, eu sei Por isso louvarei, levantando minhas mãos para te agradecer Seja um dia de sol ou um dia de chuva Tua mão me sustenta, teu olhar me procura Em paz no meu caminho eu seguirei Se comigo estás, nenhum mal temerei Por isso louvarei, levantando minhas mãos para te agradecer Senhor e Rei, em minha alma está sempre presente, eu sei Por isso louvarei, levantando minhas mãos para te agradecer Senhor e Rei, em minha alma está sempre presente, eu sei Se anda chutando lá, tá todo dia na rua Com a cabeça vazia e o coração na luta Se em tua vida um motivo procuras Então presta atenção, meu irmão, me escuta Entrega-te a Deus, levantando minhas mãos para lhe oferecer Pois Ele tem poder Pois Ele tem poder E muda tua alma e restaura no teu ser Entrega-te a Deus, levantando minhas mãos para lhe oferecer Pois Ele tem poder E muda tua alma e restaura no teu ser Entrega-te a Deus, levantando minhas mãos para lhe oferecer Pois Ele tem poder E muda tua alma e restaura no teu ser Entrega-te a Deus, levantando minhas mãos para lhe oferecer Pois Ele tem poder E muda tua alma e restaura no teu ser E muda tua alma e restaura no teu ser Tchau, tchau, tchau